Olá, boa tarde pra você! A maior ilha flúvio-marítima do mundo entrou no roteiro de férias do Edo Pará. Estamos no Marajó! Eu sei que não tem problema nenhum agora, se eu perguntar, não tem. Não tem nenhum problema, o problema ficou tudo em Belém. É que não tem como, a pessoa vem e fica. O pior é pra vocês não ficarem no cavalo por aqui. Caramba, ele fica todo submerso. A gente também vai pro fundo? Tá querendo te engordar? Adoro! A ilha do Marajó tem 12 municípios, pouco mais de 405 mil habitantes e o maior rebanho bubalino do Brasil. Uma das portas de entrada da ilha é o Porto do Camará. Por aqui chegam barcos e balsas lotados nessa época. Souria é um destino turístico e cheio de surpresas para os visitantes. E a nossa viagem começa assim, olha só, com emoção, em cima de um búfalo. Esse é um passeio obrigatório para quem desembarca por aqui. Vamos passear? Tem um laguinho me esperando mais à frente. Vamos lá. O lago tem o que no lago? Tem camarão, peixe, cobra não tem. Nem jacalha. Ufa! Era só o que eu precisava ouvir para encarar essa voltinha. Mas você não vai comigo, não é? Vou sim, vai puxando o búfalo. Você não vai me deixar sozinho no lago. O búfalo que vai me levando se chama presente. E é mansinho, viu? A água tá geladinha. Ui! Meu Deus! Tá tudo sob controle. Caramba, ele fica todo submerso. A gente também vai pro fundo? Seu lino vaqueiro dos bons se apressa em dizer que o lago tem pouco mais de um metro de profundidade. E tá ali numa canoa guiando cada passo dessa aventura com a ajuda de uma cordinha amarrada no búfalo. Incrível e imperdível. Muito bom isso aqui. Uma experiência maravilhosa, única. Tem turista que se empolga e fica até em pé no búfalo. Eu, hein, Adriana? Ela veio de Brasília e se divertiu muito por aqui no último fim de semana com os dois filhos. A Carla, de Porto Alegre, também curtiu cada momento da sessão Aventura na Fazenda com duas amigas. E as três voltaram cheias de boas recordações pra casa. O lago tem 500 metros e os passeios na fazenda são feitos por oito búfalos. Obrigada, hein, presente. Foi ótimo. Tô toda molhada, olha só. Foi ótimo. Ele consegue fazer quantos passeios assim por dia? Até dez que for colocar ele faz. Fica encantada. Fica encantada. Quando chega aqui, todo mundo vai feliz estar aqui. Depois, é claro, de um passeio como esse... São menos uns cinco minutos de um lado e cinco minutos do outro lado. Até ele ficar bem douradinho. Despeje um bocadinho de azeite e a cebola pra dourar. Acrescente a pimentinha e um dente. E acrescente a pimenta do reino, o sal e o colorau. Ele vai ficar mais ou menos uns cinco minutos e ele vai soltar uma água. Essa água, quando ela começar a soltar, depois ela vai secar. Aí a gente dá mais uma mexidinha e tampa a panela. Aguarda cinco minutos e pronto. Aguarda cinco minutos e pronto.